Dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas, Interlagos será palco da última etapa com rodada dupla da Superbike Brasil. O piloto de moto velocidade da equipe Honda Racing, na categoria mil cilindradas, Eric Granado, entra na pista consagrado como campeão antecipado da temporada 2018 e bicampeão da competição. E aí galera, mais um final de semana perfeita aqui em Londrina, pole, volta rápida, vitória ainda, conquistamos o bicampeonato do Superbike Brasil para a última etapa Interlagos, dia 2 de dezembro, conto com vocês lá na torcida, braço! E o piloto Pedro Sampaio acelera a disputa pelo segundo lugar no campeonato. E a próxima é a Interlagos, dia 2 de dezembro, conto com vocês do time Honda e para mim e para o Eric, até lá e bora! Compareçam a Interlagos e comemorem conosco mais uma conquista da equipe Honda Racing Brasil. E confira o talento destas feras da moto velocidade, Eric Granado e Pedro Sampaio, com sua CBR 1000 RR Fireblade DSP. Ou acompanhe pelo Facebook ou pelo Youtube. E aí 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 Obrigado.